Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA IV Bombeiros. Bom, hoje vamos atender ocorrências aí com os bombeiros de Pernambuco, hein? Bom, estamos com essas ideias aí. Vamos estar atendendo ocorrências com ela, tá? Olha que linda, véi. Bem bacana aí. Vamos nessa que já tem ocorrência... Caramba, mano. O que é que esse povo está correndo aqui, véi? Tem uma ocorrência médica, partiu, véi. Onde é? Beleza. Sai, cara, daí. Bonitão, né, mano? Esse S10. Partiu. Dá uma olhada aí na playlist, pessoal, também. Bom, eu já fiz com os bombeiros do Piauí, de Goiás. De Goiás também já fiz com essas caminhonetes. Dá uma olhada na playlist, bem bacana, hein? Sai, véi. Sai da frente, mano. Onde é? Ocorrência médica. Boa checa, amém? Oh, otário. Vai me matar, mano. Nossa, véi. Filho da mãe, véi. Pegar minha malita em América aí, cadê? Beleza, vamos. Localiza a vítima aqui. Aí, achamos. Bom, vamos fazer um dos primeiros socorros aí, pessoal. A vítima está em estado crítico. O pulso está 76. Bom, vamos fazer um dos primeiros socorros aí. Quando tiver verde aí, eu chamo o resgate. E eu volto. Bom, pessoal. A vítima já está em 100% aí. Chegou os paramédicos. Cadê os caras? Estão subindo, hein? Bora, mano. Chega aí. Bom, pessoal. Vamos lá. Estamos de volta aqui na nossa base. Já tem mais uma ocorrência aí. Partiu. Sai, povo. Tem mais uma ocorrência médica aí. Vamos nessa. O bom de essas viaturas é que chega logo, né, mano? Chega mais rápido aí que os caminhões, ambulância. Opa! Capota não, mano. Uh! A gente chega mais rápido que a ambulância aí. Dá pra prestar o socorro imediato. Bom, pessoal. Já vai deixando aquele like aí. Fazer a curva devagar, né? Que vocês virem aí. Pra não capotar. Só que faltava, né, mano? Estou indo prestar socorro e precisar de socorro, né? Chega mais rápido. Escada, escada. Bora que a vítima tá lá em cima. Segundo andar. Eu acho. Caramba, mano. Aqui é mó labirinto, véi. Bom, acho que tá mais pra cima. Achamos. Bom, acho que foi vítima de queda aí, ó. A vítima tá estável. Pulso 56. Prioridade baixa aí. Bom, vamos estabilizando a vítima aí. Quando já tiver uns 60% já fica verde, ó. Uns 70%, eu acho. Que aí evite chamar o R aí pra vir buscar a vítima, né? Vamos fazendo logo o serviço aqui. Isso, primeiro socorros. Ó, deixa eu dar 70% que eu chamo o resgate aí. Boa, pronto pra ser removida. Ficou bom. Pode enviar aí a UR pro local, QSL. A vítima já tá pronta pra ser removida. Sai daí, mulher. Nossa, que jumentos. Olha isso, mano. Me derrubaram, véi. Nossa. Esse povo aqui. Bom, a UR chegou, cara. O problema é localizar ela, véi. Deixa eu ver se ela parou por aqui. Ah, chegaram. Vai, mano. Tá lá em cima. Segundo andar. Bom, vamos guardar nosso... Olha aí, o outro aí. Vamos guardar nosso equipamento e vamos adiantando o serviço aí, pessoal. Vamos levar logo a maca. Boa. A UR ali. Vamos, vamos. Dá licença, cara. Subir com a maca é complicado, né, mano. Vamos tentar aí, vai. Onde é que tá a escada aqui? Ali. Segundo andar. Bora, cara, cara, sai daí. Vamos nessa. Mano, esse paramédrico folgado, mano. Vamos botar a vítima logo aí na ambulância. Olha lá, o localzinho complicado, hein, mano. Muita gente aqui, véi. Vocês viram que até rasteiram o teu meio, mano. Vamos lá. Vamos lá, cara. Opa. Foi mal, cara. Deita aí. Vai, cara. Pode ir, pode ir. Vai. Bom, vamos nessa. Nosso trabalho aí já tá feito, né, mano? Agora só falta o R ali. Bom, pessoal, vamos lá. Mais uma ocorrência aí. Onde é isso? Ok. É incêndio agora, hein, pessoal? Bate o... Corrença de incêndio aí. Um alarme de incêndio disparou aí. Vamos deslocar pra lá e ver se é incêndio mesmo, né, velho? Sai, mano. Não me fecha, cara. Boa. Bom, a nossa primeira ocorrência aí foi médica, né, mano? A gente fez aquele resgate ali. Sabia, mano. Buscaria parar. Opa, pra cá. Bom, a primeira ocorrência ela tem um pouquinho... bugou um pouquinho, né, cara? Não deu pra finalizar ela completa, né? Mas nessa segunda aí, a gente finalizou o atendimento completo. Tamo chegando? Tamo. A gente finalizou o atendimento completo e agora o incêndio, né, velho? O princípio de incêndio, né? Nossa, procede, hein? Já vi fogo, cara. Extrinto, cadê? Vamo, vamo, vamo. Batalhão 12, show no Oncine. Pera aí, mano. Apaga, apaga. Eita, mano. Olha isso, velho. Tem uma vítima fatal aqui, hein? O porteiro morreu carbonizado, velho. Puts. Fazer uma vestoria aqui. Ó, ainda tem mais fogo aqui, cara. Pô, com o extinto aqui do lado, mano. E o porteiro nem viu. Ó, vamo dar uma olhada aqui. Tudo bem aqui. Vim sendo controlado, aparentemente, né? Elevador também. Vamo dar uma olhada aqui ao redor do prédio, pessoal. Dá uma olhada aqui no beco, né? Conferir tudo, né? Olha aí. Tô falando, mano. Tava escutando barulho de fogo, velho. Como é que eu vou apagar, né? Aê, boa. Acho que agora eu controlei, hein? Beleza. Tamo sem foco de incêndio. Boa. Boa. Agora a gente já pode regressar pra base aí. Corrência resolvida, menino. Vamo pra próxima aí. Bom, pessoal. Partiu. Mais uma ocorrência aí. Bora, cara. Vai, vai, mano. Partiu aí que mais uma ocorrência de incêndio, velho. Onde é isso? Ih, mano. Será que é no mesmo lugar, cara? Vamo deslocar pra saber aí. Partiu. Sai, PM. Da frente, mano. Boa passagem. Valeu. 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 Sai da frente, mano. Olha, outro local. Menos mal, né? Ô, louco, velho. Batalhão 12, show me on scene. Ué. Take your time, bro. Come around. Caramba, ó. Fogo na loja aqui. Ô, mano. Você não tá vendo o incêndio não, cara? Por que você não sai da loja, mano? Você ligou o 93, mas tem que sair da loja, né, cara? Dá uma olhada aqui por fora, né? Aparentemente a gente já controlou o incêndio. Eu não vou falar, cara. Cuidado para onde você está indo. Esse incêndio não deu muito trabalho, não. Eu sou um DJ logo, mas... Tranquilo. Eu não posso pegar as samples, Clay. Alô? Opa! Ó o maluco roubou no carro, mano. A gente não é polícia, mas... Vamos deixar não, né, velho? Desce, cara. Desce. Vai roubar o carro não, trouxa. Sá fora, velho. Vem, mano. Vem. Seu trouxa. Vem. Toma, nas fuças, mano. Ó. Chuta nos ovos, mano. Vem cá, toma. Quebra ele, mano. Cara, é a PM que não chega, velho. Vem, seu trouxa, vem. Toma, chuta nos bagos, mano. Vaza, seu trouxa. A PM aqui, mano. Aqui, ó. Trouxão. Box 0106. Bom, pessoal, vamos lá. Mais uma ocorrência aí. Sai da frente, velho. Mais um incêndio, pessoal. Vamos nessa. Onde é isso? Ó, é outro local. Beleza. Bom, hoje tivemos duas ocorrências médicas aí e três incêndios, né, mano? Três incêndios e um roubo a carro, né? Ô, o cara roubando ali, né, mano? A gente não ia deixar, né, mano? Bombeiro militar, cara. Não deixa de ser polícia. Bombeiro militar não deixa de ser PM. Batalhão 12, show me um cine. Será que é nessa loja aí, mano? Vamos dar uma olhada. Loja de luxo aqui, hein? Tem uma concessionária ali. Mandei um incêndio, mano. Eu tô escutando barulho de fogo, velho. Bom, não é aqui dentro. Eu tô escutando barulho de fogo, cara. Dá uma olhada aí se é em cima. Ó os PM aqui. Ué. Cadê o incêndio, mano? Será que é trote, velho? Pô, pra mim eu tô escutando barulho de fogo, cara. Bom, não tem nada aqui. Olha a concessionária, cara. Vamos dar uma olhada nos caras, né, meu aqui? Olha as máquinas, velho. Top, hein, pessoal. Aproveitar e vamos dar uma olhada se o fogo não é aqui, né, velho? Olha aí, mano. Dá vontade de pegar um carro desse e saltar pela janela. Bom, não tem fogo não. Acho que foi trote mesmo. Ou já apagaram o fogo, enfim, né. Bom, pessoal. É isso aí. Eu vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Bombeiros de Pernambuco. Deixa aquele like aí. Até o próximo episódio, valeu? Falou. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.